O que é o Avelino Teixeira? Com 13, 14 anos já comecei a cantar para os amigos e em festas familiares. Com 18 anos de idade fiz a minha estreia no Teatro Angrense de Angra do Eruísmo. Fui vocalista do Conjunto Insular daquela cidade, depois em 1965 fui para Timor prestar serviço militar e regressei de lá em 1967. Lá também participei em vários espetáculos promovidos pelos militares e para os militares. Quando regressado à Ilha Terceira fiz parte do grupo de folclore da Recreio dos Artistas chamado Canção Regional. Gravamos vários discos de 45 rotações. Depois gravei dois discos de 33 rotações com Antonina Lubão. Fui locutor do Rádio Clube de Angra. Em 1972 vim para o Canadá onde tenho vivido até este ano de 2012. Fui vocalista do Conjunto Insular, gravei dois CDs e fiz parte de muitas gravações com colegas das cantigas. Euclides Cavaco, conhecido poeta da nossa comunidade e não só, escreveu Camélias, eu gostei. Fiz a música e os arranjos e essa canção foi gravada também em CD. Agora, por Paulo Silva do VideoSilva.com, talvez pela última vez vou gravar essa mesma cantiga. E vou dedicá-la aos meus dois netos, Braden, Alexander e Eden Jacob. So they might remember me by later on. Aguenta-te a de mim, que todos precisamos de ti. Faz muita falta a nossa comunidade. Um abraço. Aguenta-te a de mim, que todos precisamos de ti. Eu fico muito grato por isto, eu não obreço. Aquilo que eu tenho feito é um trabalho tão modesto. Aquilo que eu costumo dizer, aquilo que eu faço, qualquer pessoa faz. Mas aquilo que faço, faço sempre. Com muita gosto, com muito carinho, com muita dedicação e com muito respeito para as pessoas que me rodeiam e pela nossa comunidade. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Ainda canélia frondosa, que enchia toda de rosa, ao chegar a primavera. Era o mais belo quadro, que existia no adro, da casa onde eu nascerá. Pétalas de várias cores, que caíam das flores, formando o mais belo manto. Fazem-nos ainda lembrar a camélia simbular, da que sempre gostei tanto. Camélios são pergaminho, no jardim ou no quintal. Despeito tão delicado, espalhados por todo lado, no nosso Portugal. As canélias que desejo, há muito tempo não vejo, só me causam nostalgia. Dá valor aos passarinhos, que lá faziam seus ninhos, brotando vida e esperanças. Dava sombra no estio, essa camélia era o brilho, dos meus tempos de criança. Camélia de flor tão linda, com muito afeto e prazer, no ressurgir de emoções, Suaves recordações, tão gratas de reviver. Camélios são pergaminhos, no jardim ou no quintal. Despeito tão delicado, espalhados por todo lado, no nosso Portugal. Camélios são pergaminhos, no jardim ou no quintal. Despeito tão delicado, espalhados por todo lado, no quintal. Despeito tão delicado, espalhados por todo lado, no quintal. E as canélias que desejo, há muito tempo não vejo, só me causam nostalgia. Camélios são pergaminhos No jardim ou no quintal De aspecto tão delicado Espalhados por todo lado No nosso Portugal